E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus. E eu a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. E seguindo uma vibe aí que ultimamente a gente tem experimentado refrigerantes um pouco mais... Sem açúcar. Sem açúcar, light, enfim. Não deixa de ser gostoso, né? Que não deixou de ser gostoso, vou deixar aqui no card que foi o Fizz, né? Fizz, é. Fizz. Assiste esse vídeo aqui, depois vai lá pra você conferir os refrigerantes da Fizz, que é um refrigerante da Heineken, tá? Nós estávamos no mercado e vimos uma opção aqui do Guaraná Antarctica, que tá escrito aqui, Natur, né? Original do Brasil, também que tá dizendo que é uma versão um pouco mais natural. E como a gente usou o... não sei se você lembra. Quando a gente fez o Fizz Guaraná da Amazônia, eu usei como referência as calorias do Guaraná normal. E vamos ver se na tua aí, o que que entrega, como que é o gosto, se vale a pena comprar. Aqui tá dizendo que é 100% ingredientes naturais. É, acho que as calorias são 38 calorias e sempre são de açúcares. Vamos experimentar. Ó, aqui diz, água... Ué? Água gaseificada, suco natural de frutas, maçã, cenoura, hibisco, Guaraná, estévia, sem corantes artificiais, sem conservantes, 100% ingredientes... Ué? Uma água gaseificada... Que isso? Como assim? Ó, contém açúcares próprios dos ingredientes. Refrigerante misto de baixa caloria. Gente... Agora fiquei... Maçã, cenoura, hibisco, Guaraná e estévia? Tudo bem que estévia é um adoçante natural, né? É, que tem até refrigerante, né, gente? Vocês conhecem. Tem refrigerante que é o da Coca-Cola, que tem estévia. Ah, adoçado com estévia. Sim, até gostoso. Nada contra. Aparência tem aparência de Guaraná, né? Tem aparência de Guaraná. Essa questão de água gaseificada me assustou um pouco. O cheiro tudo não é legal. Não? O cheiro não tem nada a ver com Guaraná. Nada a ver com Guaraná. O cheiro é até meio ruim. Não, não vou dizer... Ó, não é um cheiro ruim. O cheiro parece um cheiro de Guaraná bem longe. Aquele Guaraná mais... Não é um cheiro ruim, não. O cheiro dá a impressão que eu coloco um pouco de água no Guaraná. Parece que tá meio ralo. Pode falar? Pode. Lembra o Guaraná Antártica? Lembra o Guaraná Antártica como se fosse um Guaraná de... É... Aquele restinho de fundo. É, do dia seguinte aberto. No dia seguinte aberto, que sobrou lá, que era uns... Sei lá, uns quatro dedinhos assim no fundo da garrafa, né? E tá totalmente sem gás. Tá sem gás. Sem gás. Por isso que talvez eles mandaram essa denotação aqui. Água gaseificada, que é... Água gaseificada é muito menos potente de gás do que um refrigerante, né? Água gaseificada é muito mais potente de gás recém-aberto e ele realmente tem, ou ele parece de fato, esse refrigerante que ficou pro dia seguinte, que você abriu e tomou no dia seguinte, ou aquele refrigerante que você colocou meio quente e você abriu e botou um gelo. O gelo derreteu e ficou amado. Isso, aguado. Exatamente isso. Exatamente isso. Com refrigerante aguado e... Sem gás. Sem gás. Podemos dizer o seguinte, ah, mas vocês estão criticando? Não é ruim de tudo. Mas não é bom. Mas também não é bom. Eu compraria esse refrigerante só porque não tem açúcar? Não, porque eu não tô maluca. Até porque a gente... Compraria um mate. Um mate eu fiz, né? É. É, o mate também vou deixar aqui no card, tá? A gente experimentou os mates de gaseificados. Porra, meu Deus. Maravilhoso. Também, se eu não me engano, acho que assim é a adição de açúcar, né? É, e tem o mate, o chá preto gaseificado, ele tem 8 calorias, a lábvia, 6 calorias. Olha só, gente. Não é nada. Eu tomo um balde daquilo. Agora, vou trocar o meu matezinho por isso aqui. Não troco, não. Ou se for pra trocar na linha de refrigerante, o que a gente experimentou, tá? Isso. Eu sei que tem outros que a gente experimentou que eu não trouxe aqui, mas... Se eu for em consideração vídeos do canal, eu tô com a ideia pelo Fizz. Com a gente do Amazônia. Com certeza. Tem um sabor bem legal, com gás. Muito, sei lá, até no sabor até ficou... Tá sentindo um gostinho meio esquisito na boca? É, porque juntou, foi o conjunto do que você falou mesmo. Botou o refrigerante, estava quente, botaram o gelo, ficou aguado. O aguado sem gás. Pronto. É o Guaraná natural da Amazônia. 38 calorias, sem adição de açúcar. Não tem as carboidratas. Tá? Como ela já falou, a cada 260 ml, são 38 calorias, né? 9,5 gramas de carboidrato, 9,2 gramas de açúcar, então tem açúcar sim, só que ele é reduzido de açúcar. E zero sódio, né? E eu acho que esses negócios de hibisco, maçã, cenoura, pode influenciar um pouco também na mudança do sabor. Que você não é o meio do sabor de um Guaraná. Não é, até porque... Não é. Não é porque tá essa sensação de estar aguado. Não, mas mesmo o Guaraná aguado, com o gelo, ainda é melhor do que esse gelado. Sim, é porque esse aqui tá muito ruimzinho mesmo. Tá muito ruim. Longe, longe de um Guaraná. Não vou me lembrar do valor, tá? Mas como sempre, descrição do produto sempre no box de informações. Mas só acessar a descrição que tem tudo lá. Onde a gente comprou, o valor... É, foi isso, gente. Não tem mais o que falar, senão a gente vai passar aqui mais alguns minutos criticando esse revigerante. É. Criticando outros. Não foi uma boa ideia. Pra gente, não foi uma boa experiência, né? Não foi uma boa experiência, não foi uma boa ideia. O sabor, não entrava no sabor próximo do Guaraná. E é o que a gente sempre fala, a gente só vai dizer se é ruim se a gente experimentar. A gente nunca vai falar, ah, a gente nunca vai falar de uma coisa que é ruim se a gente não experimentou. E a maioria das vezes, quando a gente compra alguma coisa pra trazer aqui, nós somos também estimulados. Tipo assim, caraca, vamos experimentar, isso aqui tem cara de ser gostoso. Sim, isso. A gente nunca põe expectativa negativa, como trazer o que deve ser ruim. É, não, a gente quer que seja bom mesmo. Até porque a gente quer trazer a sua experiência pra cá. Sim. Tipo assim, ah, eu quero comprar esse determinado produto, uma dona dobra. A gente faz isso pensando em vocês. Sim. Entendeu? Porque, sei lá. Gente, é muito ruim, você compra uma coisa, aí você é ruim. Eu acho que ninguém, ninguém aqui da face da tela, eu sei que gostos são diferentes, mas ninguém vai comprar alguma coisa sabendo que, tipo assim, pô, isso aí deve ser ruim. É. Vou levar, pra saber se é ruim, né? É, retardado, né? Ah, vou terminar de tomar. Isso aí. Pouca caloria, pouco açúcar. Eu não tô fazendo nada mesmo. Tô fazendo nada pra ninguém. Tempozinho chuvoso. Não custa nada. Isso aí é chuva, né, não mesmo? Tá lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sempre deixe o vídeo aqui no card, então se você quiser continuar vendo Casal Rock'n'Roll ou outras coisas experimentando, só acessar o card ali que tem outros vídeos. Tamo junto. Comenta, deixa o seu like, se inscreve e... Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tá lá! Tchau! 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 Tchau!